Feriado de Corpus Christi, né? Um feriado religioso, cristão, católico, lá no centro de Campo Grande, milhares de paróquias, né? Dezenas de paróquias se uniram pra confecção dos tapetes coloridos, tem procissão, tem show com bandas católicas agora à tarde. Dani, eu quero conhecer agora uma dessas paróquias, né? E alguns desses fiéis também que lotam sempre nesse dia tão especial, hein Dani? Volto com você. Olá de novo, Rodrigo, pra você e pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral, a gente desceu do trio elétrico onde vai acontecer o show e agora estamos aqui na rua, na Afonso Pena, bem em frente à praça, onde vai acontecer o show e também onde foram montados os tapetes. Além dessa programação da montagem dos tapetes, às nove horas os padres e arcebispos das paróquias, eles fizeram uma visita, né? Nos lugares de sofrimento, que são as UNEIs, as Unidades de Medidas Socioeducativas para Menores, nos presídios e também nos hospitais. Essa faz parte da programação do feriado de Corpus Christus e já às quinze horas será realizada a tradicional missa e também a processão que vai passar por toda a extensão desse tapete. Os fiéis vão poder assistir aos shows que acontecem aqui na praça, os shows das bandas Boa Nova e Salú. São esperados mais de 35 mil fiéis pra toda essa programação ao longo do dia. E agora a gente está aqui, onde os tapetes foram montados. Eu vou pedir para o Tiago Stimmer, nosso repórter cinematográfico, mostrar alguns dos tapetes. O pessoal está na fase final, já está a maioria pronto, mas ainda tem algumas pessoas finalizando e fazendo os últimos ajustes nesses tapetes. Uma dessas pessoas que está terminando aqui a confecção dos tapetes da paróquia São Francisco é a Juliana. Juliana, ela está aqui comigo. Juliana, explica pra gente o tema de vocês, né? E como que foi dividido esse tapete esse ano. Bom dia. Bom dia, tudo bem. Então, é assim, o nosso tema todo ano é referente à nossa paróquia, né? Como a nossa paróquia é de São Francisco de Assis, então todo ano o desenho é voltado pra São Francisco. E a gente faz normalmente, sou coordenadora, já tem três anos, e todo ano a gente tem vários modelos de desenho. Esse ano a gente fez um pouco diferente. Nós diminuímos o tamanho dos desenhos, que é normalmente grande, né? Fizemos ele um pouco menor, e cada um é dividido mais ou menos, o tamanho ficou cinco metros pra cada, pra São Francisco, né? Aí desses cinco metros, todas as pastorais dentro da paróquia participam. Por exemplo, leitura, né? O dízimo, o ECC, cada um tem sua parte. Aí a nossa parte, a minha no caso da catequese com as crianças, a gente tem três desenhos aqui da catequese. Aí logo depois vem a leitura, logo depois vem o dízimo, e aí vai até o final pra completar o tapete. Qual que é o tamanho do tapete de vocês e quantas pessoas mais ou menos participaram? Olha, o tamanho esse ano, a gente foi 25 metros, tá? E foi bastante gente, porque nos em média umas 200 pessoas nos ajudando aqui. Obrigada, viu, Juliana? Tem mais gente aqui, ó, famílias, várias pessoas terminando a montagem, né? Inclusive da paróquia da Juliana, e tem uma mamãe aqui com um menininho. Oi, bom dia! Vamos falar comigo? A gente tá ao vivo no Balanço Geral. Como que é o seu nome e o que você fez hoje aqui? Meu nome é Diego, eu sou coroinha da paróquia São Francisco de Assis, e eu vim aqui fazer o tapete, todo ano eu venho aqui pra ajudar, e fico muito feliz com isso. Qual que é a parte mais legal? A parte mais legal, acho que é se sujar. Você fez qual parte? A Juliana falou que tem várias partes divididas, né? Qual que você participou? A que eu participei foi a de Nossa Senhora, aquela verde da cruz ali. Obrigada, viu? Bom evento pra vocês, bom show na parte da tarde. Rodrigo, o pessoal, inclusive, tá vindo aqui tirar foto, né, acompanhar o tapete. Tem bastante gente filmando, fotografando, porque realmente é um trabalho, né, bem complicado. O pessoal se une, né? A Juliana contou pra gente que são cerca de 200 pessoas só na paróquia delas. A gente viu que tem tapetes de até 40 metros, né? E ao longo de toda a Fonsupena, ó, tem bastante gente que ainda tá finalizando. E na Fernando Correia também, onde a gente acompanhou, o pessoal tá terminando de fazer os tapetes. A gente vai terminar, então, com as imagens dos tapetes já finalizados aqui na Avenida Fonsupena. Lembrando que a tarde tem show e também missa. Volto com você, Rodrigo. Obrigado, viu, Dani? Obrigado. Eu tava acompanhando aqui, né, a cor marrom que predomina a cor da paróquia, né? Linda cor, pessoal. Cor franciscana, né? Que lembra aí, faz alusão à roupa franciscana, né? Um abraço aí. Adorei a cor, viu? Adorei a cor mesmo. Um abraço aí a cada paróquia, aos religiosos, aos católicos aí devotos dessa data, tá bom? Um abraço aí.